Música Vamos que vamos galera do Youtube, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Dato trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento eu tô aqui trazendo pra vocês Mais um videozinho e dessa vez eu vou fazer um teste A qual alguns inscritos pediram Eu vou colocar aí pra vocês os prints, certo? Eu peguei de dois inscritos aonde eles pediam pra Ver se tem aquela mística verdadeira De um pneu esportivo igual a esse versus um pneu off-road Galera, lembrando que pneus off-road muitos dizem Que é um pneu melhor pra melhor aderência de all-rides, loops e etc Mas ninguém fala nada sobre velocidade Como foi pedido dos inscritos e aqui quem manda é vocês Ou não, né? Sei lá E aí a gente vai fazer aqui Estou fazendo no PC porque aqui no PC nós temos esse sistema de Velocímetro, como vocês podem acompanhar Aqui temos um velocímetro aí do lado direito, certo? Então vamos aqui sem mais delongas Dar uma fretagia no pneu E vamos acelerar até o final ali Pra ver se vai dar mais velocidade com o pneu off-road Ou pneu esportivo, galera Então vamos lá Tentar me manter o mais reto possível aqui E aí estamos batendo a casa dos 180 186, 187, 188 189, 190, 91, 92 Vamos lá, galera 93, vamos ver se a gente bate mais de 200 km por hora Com o nosso X80 Proto aí Com o pneu esportivo, galera Isso mesmo, pneu e roda esportivo 199, 199, 200 200, 200 km por hora aqui Com o nosso X80 com pneu esportivo Roda aí, pneu esportivo Deu 200 km Lembrando que ele está turnando no máximo E eu vou fazer o teste com o mesmo carro A diferença só que eu vou colocar o pneu off-road aqui Certo? Então, cravado 200 Opa, cravado 200 km por hora com pneus esportivos Então o que eu vou fazer agora? Eu vou trocar o pneu assim que estiver tudo pronto Volto com vocês e é nóis Bom, galera Voltamos aqui Como vocês podem acompanhar O pneu aqui foi trocado Foi colocado um pneu off-road aqui, certo? Aquele pneu bem caro Pneu carnudão aqui, ó Como vocês podem acompanhar Então, esse pneu aqui Vamos ver se vai dar diferença Como eu disse pra vocês Muitas pessoas dizem que nos All Rides e Looping Ele faz a diferença Mas foi pedido também aqui no teste de velocidade Então vamos tirar a mística disso Vamos ver se é verdade ou mentira Então vamos lá Gol, gol Lembrando que eu estou saindo do mesmo lugar Certo, galera? Eu voltei aqui Pra sair do mesmo lugar Pra não ter erro Sei lá A pista poderia ter alguma imperfeição Ou algo do gênero Apesar que era uma pista totalmente reta No meio da cidade ali Já caindo próximo do mar aqui Certo? Então vamos lá 191, 191, 193, 193, 193, 94, 194, vamos ver, vamos ver aqui 93, 95, ele dá uma encavaladinha toda vez da mesma coisa Vamos bater 200, vamos bater 200, vamos bater 200 km por hora, 200 km por hora, 200 km por hora, tem hora que galera, ele dá até uns 201, só que em cavalo e volta pros 200 km, então a mística foi quebrada galera, não tem diferença nenhuma entre um pneu off-road em questão de velocidade versus um pneu simplesmente esportivo, isso mesmo, bateu os 200, os mesmos 200 km por hora. Então é isso galera, muito obrigado aí, a você que pediu o teste, seu nome apareceu aí no começo do vídeo com um printzinho Se você quiser também participar do próximo vídeo, é simples, você encosta aí, fala com nós, deixa seu comentário, pede algum teste aí, certo? Também eu quero fazer aí, eu quero ver se vocês apoiam, eu vou deixar um comentário aí pra vocês darem joinha, pra ver se vocês apoiam o carro com aerofólio versus carro sem aerofólio, isso mesmo, coloca um aerofólio aí de corrida versus com aerofólio E olha lá galera, como eu te falei, deu 201 km, mas ele acaba encavalando e aqui, desse lado aqui, quando eu voltei, ele acaba perdendo velocidade na outra parte ali Então carro com aerofólio versus sem aerofólio, se você assistiu daqui, você é um cara foda, não esquece de deixar o seu like favorito pra ajudar na avaliação e na divulgação Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, um forte abraço, um beijo nessas suas bundas gostosas e gordas E eu fui!